Música Beleza? Tudo bem? Estamos aí meu rapaz Sabe quem perguntou por você? Não, quem foi? Ninguém Não perguntou ninguém Se não, não é ninguém Tudo bem, moço? Não, não vai querer Tudo bem, moço Em pé sem cair, deitado sem dormir E sentado sem cochilar fazendo pôr-se É isso aí Beleza Foi bom você chegar Aqueles quinhentinhos que eu te emprestei Como é que fica? Tem razão Pode encontrar comigo amanhã? Posso Mas eu não posso Tem problema Quer estragar meu dino? Senhor O senhor tem um copo de leite de capivara de Barra do Piraí? Ah, não tem não O senhor aí não tem leite de mula manca sem cabeça? Mula manca sem cabeça? Não, não tem não Mas que maçada O senhor não tem nem leite de perereca aí? Leite de perereca? Também não tem Não tem leite de ganso manso? Ganso manso? Nem isso Deus é testemunha que eu queria tomar leite Bota a cachaça aí Bota a cachaça aí Bota a cachaça aí Cavalheiro não levando a mal Tomei a liberdade de fechar a sua conta 25 mil cruzeiros Tá bom Você pendura isso aí Que assim que eu fizer 13 na loteca Eu te acerto Não Eu vou te acertar Pessoal, nada como a condição social do indivíduo Hoje ninguém paga nada Bebida pra todo mundo Menos pra você que quando bebe fica muito agressivo 3, 2, 3 Porfizer 3, 2, 3, 2, 3 9, 2, 1 1 Luz 2 2 2 4 2 Legenda por Sônia Ruberti